Olá meus amores, tudo bom? Eu vim aqui fazer esse vídeo para falar para vocês quais são os meus três top motivos, razões para comprar a Tupperware. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas perguntam para mim, mas Natália, por que que eu vou comprar a Tupperware? Tupperware é tão caro, com o preço de um pote, eu compro dois no mercadinho, na lojinha de 1,99 ou até mais, né? E aí, pensando nisso, resolvi trazer os três principais motivos para mim. Inclusive, se você não concordar, se você achar que tem algum outro motivo mais importante que esses, coloca aí nos comentários que eu quero ver. Óbvio que tem muito mais motivos, mas para o vídeo não ficar longo, ficar bem conciso, eu resolvi trazer esses três motivos que são a resposta que eu dou para quem me faz essa pergunta, para quem me questiona a respeito disso. Então, meu primeiro motivo por que comprar a Tupperware e não os potinhos mais baratos é a saúde. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, tem um material que é muito usado na fabricação de potes de plástico, que chama bisphenol, que tem a sigla BPA. Esse material, essa substância, na verdade, ela é cancerígena. E quando ela está naquele pote de plástico, principalmente, que é onde é usado, e aquele pote é aquecido, pode ser no micro-ondas, pode ser até ficando no sol, sabe? Ser aquecido pelo sol. O que que acontece? Ele libera essa substância cancerígena no líquido ou no alimento que tiver dentro daquele pote. Então, se a pessoa compra um pote baratinho que tem o BPA, que é o bisphenol, e coloca no micro-ondas, vai estar contaminando aquele alimento. Então, quando a pessoa for, ou o líquido, né? No caso, se for uma garrafinha, ficar exposta ao sol. Então, quando a pessoa for beber aquele líquido ou ingerir aquele alimento, ela vai ingerir junto essa substância cancerígena e faz muito mal pra saúde, né? E como a maioria de vocês já sabem, a TAPOER não trabalha com o BPA, o bisphenol, tanto que na maioria dos potes vem escrito livre de BPA. Ela só trabalha com materiais, com matéria-primas que são aprovados pelos órgãos competentes, como a Anvisa, aqui no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, na Europa tem o órgão deles também. Então, só trabalha com matérias-primas, com materiais seguros pra nossa saúde. Então, é muito importante, né? A gente pensar na saúde, que ainda mais hoje em dia, com tudo que estamos vivendo com essa pandemia, a gente vê que a coisa mais importante da vida é a nossa saúde, né? Ah, uma observação. É importante você ver nos seus potes a finalidade de cada um, quais vão no micro-ondas, quais vão no freezer, quais vão no refrigerador, pra usar direitinho os seus produtos e garantir que eles estejam sempre ok, não danificar as suas peças. Vou até deixar no fim do vídeo um videozinho aqui, que eu fiz mostrando a maioria das peças, quais vão no freezer, quais vão no micro-ondas, quais não vão, pra se você ainda não saber, saber e fazer direitinho e garantir a sua peça intacta. Vamos lá, esse foi o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo é qualidade. Como vocês já sabem, a Tupperware é uma marca que tá aí há décadas no mercado e, como eu, vocês podem ter também vozinhas que têm peças há décadas e a peça tá lá, tá intacta, bonitinha e a mesma qualidade até hoje. Então, é uma qualidade que a gente não vê com os potinhos mais baratos, né? Que racham com facilidade, que se deterioram. Então, a Tupperware não tem isso, quem tem sabe a qualidade, tanto que a Tupperware oferece uma garantia de até 10 anos na peça, tirando o mau uso, né? Por isso é importante saber o uso da sua peça direitinho, qual vai no micro-ondas, qual não vai, qual vai no freezer, qual não vai, pra você garantir sua peça intacta. Então, essa é a número 2. E qual é a número 3, das top 3? é conservação de alimentos. Eu acho isso muito importante. Isso, né? A maioria das peças da Tupperware é de tampa hermética. A tampa hermética é a tampa que veda, que não deixa o ar entrar. Então, o alimento que tá lá dentro não entra em contato com o ar, então ele dura muito mais tempo. Só as peças de servir da Tupperware, tipo as tigelas Actualité, que não tem tampa hermética, que não veda. Mas o resto, a maioria é tampa hermética. Então, por exemplo, os potes de mantimento, arroz, feijão, farinha, fubá, todos esses de mantimento, você pode colocar o seu mantimento lá por meses. Eu já deixei macarrão por mais de 6 meses. Não entram nem aqueles bichinhos que entram em outros potes, que a gente coloca. Sabe os bichinhos que entram e ficam comendo? Não entra. Fica lá, olhando sempre a data de validade do produto, é claro, mas vai conservar muito bem. Por exemplo, uma rúcula. Eu lavo uma rúcula, eu já lavo o pé inteiro da rúcula e guardo o lavadinho que sobrou dentro da geladeira. Dura dias dentro da Tupperware. Dura dias, brócolis. Então, você não precisa ficar lavando só o pouquinho que vai comer hoje. Pode lavar tudo e guardar, que dura dias na geladeira. Coisas que num pote comum, que não tem essa qualidade, essa função, digamos assim, não duraria nenhum, no máximo, dois dias. Então, a gente acaba pagando mais caro na Tupperware, mas acaba economizando também por esse lado. Então, pessoal, esses foram os 3 top motivos, razões do porquê comprar Tupperware. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o meu vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e ficar por dentro de todas as novidades. Ah, e se você não concorda com esses 3 motivos, não esquece de comentar aqui, que eu quero ler os comentários e sempre ajuda a gente a ver as outras opiniões. Às vezes, alguém pode comentar algo que eu não sei, que vai ser super legal pra mim vender também. E uns ajudam os outros, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um beijo! E 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 um beijo!